Diz aí, você ainda tem dúvida de qual herói neutraliza determinado herói? E nos drafts das suas partidas ranqueadas você fica todo perdido sem saber qual herói pegar para corresponder a escolha do adversário? Então esse vídeo foi feito exatamente pra você, antes de tudo já deixa seu joinha aqui embaixo Se for novo no canal se inscreve para ver mais vídeos assim como esse Agora chega de enrolação e roda a vinheta Sem muito blá blá blá, vamos direto para o que interessa, começando por ele, pelo Vox O lado forte do Vox é que ele tem grande mobilidade, além de causar dano em grupo, em toda a equipe ali com sua ressonância Por outro lado ele tem saúde baixa e também é muito sensível a retardos Sem falar, claro que ele não é lá tão forte assim no corpo a corpo Então um herói ali que grude no pé dele pode ser um problema Nesse caso os heróis que eu irei indicar como counter para esse herói é Adagio, Koska, Ringo e Aguin Taka, tá aí um herói que dá muita dor de cabeça, principalmente para os novatos que não fazem ideia de como parar essa raposa Ele não é raposa de nove casas, mas vai entrar dentro de você Literalmente, entendeu? Ele corta você É, eu sei, foi muito ruim Os pontos fortes do Taka é que ele tem grande mobilidade, é futivo e tem um dano explosivo A sua futividade é seu ponto forte e também seu ponto fraco Pois ele depende muito dessa habilidade Além disso, seu outro ponto fraco é que ele tem saúde baixa Então se ele for imobilizado, já era, será abatido rapidamente Os heróis que eu recomendo para neutralizar o Taka são os seguintes Petal, Koska, Alpha, Lyra, Ardan e o fim Agora vamos falar da Sky, ela tem grande sustentabilidade durante a partida Além de mobilidade, sendo uma das melhores mobilidades do jogo Ela pode ali se mover com facilidade durante os confrontos E dificultando que eles consigam se aproximar dela e eliminá-la Um dos pontos negativos da Sky é que ela é susceptível a retardos Além, claro, de ter vida baixa Os heróis que neutralizam a Sky é o Ardan, a Koska, a Petal, o Taka, o Oso e o Ringo Skaf, sim, o dragãozinho mais querido do Venglore não poderia ficar de fora dessa lista Afinal, ele é um herói muito forte e precisa sim ser neutralizado Os pontos positivos desse herói é que ele causa muito dano Tem dano em área, além de um longo alcance Porém, ele também tem fraquezas Ele é susceptível a retardos, além de ter vida baixa Os heróis que recomendo para neutralizar o Skaf são Keterine, Glaive, Finn e Sky Sol ou Sal, como você preferir pronunciar Com sustento, explosão e um longo alcance Esse herói dá muito medo na galera Principalmente pra pivetada que tá chegando agora no Venglore Para os novatos quando vão tentar peitar o Sal de cara, meu amigo Dá ruim demais Porém, ele também tem um grande ponto fraco É que passar o cimento no pé do menino Ele não sai do lugar nem ferrando Chega todo mundo ali pra gankar, ele só espera a morte A única escapatória dele é puxar a faca e sair correndo que não desesperado Mesmo assim, é bem complicado dele sair vivo ali da história Os heróis que recomendo para neutralizar o Sol são os seguintes Só lembrando que é muito importante que você faça Atlas para neutralizar esse herói Acredito que não preciso falar, mas mesmo assim eu vou falar, né? Se você for ler, meu amigo, não faça o Atlas para confrontar, para neutralizar o Sol Afinal, você não vai chegar próximo o suficiente para poder utilizar esse item Deixa isso pro seu jungle que vai se aproximar ali Caso ele seja um corpo a corpo, por exemplo, um osso Que ao dar o pulo, cair em cima do Sol, já utiliza ali o Atlas Isso vai complicar muito a vida do lane do Sol adversário E agora vamos falar dele Samuel, que é um herói que está sendo muito utilizado Principalmente pela galera aí que tem um rank mais alto Um dos pontos fortes desse herói é que ele tem longo alcance e causa dano ali em área Porém, ele é susceptível a efeitos negativos e tem saúde baixa Os heróis que podem neutralizar o Samuel são os seguintes Keterine, Fortress, Celeste, Koska e a Petal E agora ela, a cabra da peste do Venglore, Runa Os pontos fortes dessa heroína é que ela além de ser um tanque, ela sobrevive muito na batalha Quando você acha que ela vai morrer, ela não morre, ela está ali no meio Então digamos que a sobrevivência seja um dos seus pontos positivos Além dela ser um tanque ali, muito perigosa Cara, a Runa é muito forte e é muito importante que você saiba realmente como neutralizá-la Como nem tudo é perfeito, até a Runa tem fraqueza Ela é susceptível a efeitos negativos, a stun, silêncio e todo outro tipo de efeitos negativos Como slow, por exemplo Além, claro, de o kite ali ser uma grande arma contra ela Então, meu amigo, quando você estiver enfrentando a Runa, fica parado não Tira esse cimento do pé aí, arrasta essa chinela, sai correndo e mandando bala nela E atacando e andando a todo momento Nem tenta trocar no corpo a corpo que vai dar ruim A Runa é o tipo de herói, se você querer ir lá no mano a mano, corpo a corpo, você vai se dar mal E sim, você vai perder, você vai se dar muito mal E ela vai enfiar aquele machado no seu tolba Os heróis que recomendo para neutralizar a Runa são Keterine, Lince, Lyra e Petal E agora o cachaceiro do Venglore, Ringo Um dos pontos positivos desse herói é a sua sustentabilidade durante ali as TFs Durante os confrontos de equipe Ele consegue se posicionar muito bem, atacando a longa distância E tem uma grande facilidade para kaitar, meu amigo Para neutralizar o Ringo, recomendo que você utilize a Keterine, o Taka ou o Gleid E agora o vovô, o velhinho do Venglore, Ren Ele é um tanque com grande dano explosivo E suas fraquezas é que ele é muito lento Por conta disso, ele é muito suscetível a kait Então o herói consegue kaitar facilmente contra ele Se você tiver uma bota em um nível superior ao que ele estiver usando, pronto, é GG, moleque O negócio é só não deixar o velhinho grudar Se ele acertar qualquer golpe em você e utilizar sua segunda skill Ele vai te parar, então já fica ligado Se ele acertou algum golpe, acertou alguma skill, está próximo Já utiliza um reflexo ali e cai fora Mantém a distância e fica atacando que é GG Bom, falei do que era necessário para poder neutralizar o Ren Porém, acabei esquecendo do mais importante Qual herói pode neutralizar o Ren? E só fui perceber isso agora no momento da edição desse vídeo Os heróis que recomendo para neutralizá-lo são Gwyn, Kestrel, Petal, Ringo, Rona e Sky Agora é a vez do Fim, ou Pim, como você preferir pronunciar Ele é um tanque utilitário que não pode ser parado, imobilizado de forma alguma Ele não pode sofrer stun E sua fraqueza é claro, ele é muito lento Os heróis que podem neutralizar o Fim são Gwyn, Kestrel, Petal, Ringo, Rona e Sky Petal, cara, essa plantinha é muito enjoada E eu vejo muito comentário de pessoas perguntando como neutralizar ela Ela é muito chata Mas pessoal, é o seguinte Só toma cuidado com ela ali no início do jogo Antes dos 10 minutos Porque realmente ela é muito forte Mas com o tempo, ela vai ficando mais fraca no decorrer do jogo E se você escolher bons heróis para poder neutralizá-la É GG Os pontos positivos dessa heroína é que ela tem um bom sustento Além de ter os Munions ali no lado dela Protegendo, atacando, ajudando bastante Porém, eles também são o seu ponto fraco Porque ela depende muito deles Heróis que podem destruir os Munions com facilidade Paralisá-los Ou até mesmo utilizar eles como ponte para chegar até a Petal Tem vantagem contra ela Esses heróis são Jolie, Lance, Scarf e Vox Oso, sim, um Oso também aí pode ser facilmente neutralizado Ele é um herói que absorve muito dano Além de ser um sobrevivente aí na batalha Quando você acredita que ele tá morto Ele vai lá, acerta o combo dos 3 pulos Mata todo mundo e sai de lá com a vida quase cheia, meu amigo Porém, a fraqueza do Oso é que ele é muito susceptível a efeitos negativos Se você tiver na equipe adversária Um herói que possa empurrá-lo, paralisá-lo Causar algum tipo de slow Ou silenciá-lo Cara, já era Vai dar ruim demais para o Oso Por conta disso, os heróis que podem neutralizar o Oso são Ren, Lyra, Lance, Keterine, Cru e Rona Lyra Ela cura a si mesmo e a toda a equipe Além de aplicar efeitos negativos com sua segunda habilidade E seu ponto fraco é que apesar da cura Ela não é uma heroína tanque Adagio, Celeste e Scarf são as melhores opções para poder neutralizá-la Lance, um dos suportes mais utilizados nas partidas ranqueadas Talvez até o mais utilizado Os pontos positivos do Lance é que ele pode se movimentar ali com facilidade graças a sua ultimate Além de poder parar os adversários com sua primeira skill E poder empurrá-los para junto dos seus aliados ali, lá debaixo da torre Ele é um herói muito bom por conta de tudo isso Além, claro, de ser um excelente tanque Porém, seus pontos fortes também são seus pontos fracos Ele se baseia-se muito em tiros de habilidade e posicionamento Se ele errar, ferrou, deu ruim demais para a equipe As melhores opções para confrontar esse herói são Lyra, Finn, Sky e Vox Cru, ele é um tanque pegajoso Porém, ele depende muito da velocidade de ataque e pode ser ali facilmente caetado Lance, Petal, Samuel e Sky são as melhores opções para poder confrontar esse herói Cosca, velocidade e dano explosivo são seus pontos positivos Entretanto, ela é susceptível a efeitos negativos Keterine, Lance, Lyra e Finn são as melhores opções para poder confrontá-la Kestra é uma heroína furtiva que tem dano em área e dano explosivo Porém, seus pontos negativos é que ela é susceptível a efeitos negativos Além de ser papel, tem vida baixa e pode ser facilmente eliminada Heróis como Black, Keterine, Glaive e Petal tem grande vantagem contra ela Jolie tem dano explosivo e dano em área Black, Keterine, Rona, Sky e Taka tem grande vantagem contra ela Idris tem dano explosivo e é um sobrevivente Sai vivo de situações que, cara, inacreditável como ele consegue escapar daquilo ali Graças a sua ultimate Porém, a sua fraqueza é que ele depende bastante de velocidade de ataque Alpha, Cru, Lyra e Rona tem grande vantagem contra ele Gwyn, os pontos positivos dessa heroína é visão e pode cancelar efeitos negativos E sua fraqueza é que ela tem vida e defesa baixa Sim, ela é papel, poucos golpes e você pode eliminá-la Alpha, Ardan, Black e Cru tem grande vantagem sobre essa heroína Gamp Jow, sim, um dos novos heróis do Banglore Ele é um excelente tanque utilitário Porém, seus pontos negativos é que ele é lento e pode ser facilmente focado durante os confrontos Lyra, Petal, Finn e Sky são as melhores opções para poder confrontá-lo Glaive é um tanque que tem um poderoso gank, se não o melhor gank do Banglore A sua fraqueza é a velocidade de movimento lenta e depende de velocidade de ataque Alpha, Cru, Lyra e Ren são heróis que podem neutralizar facilmente o Glaive Fortress é um tanque utilitário com grande mobilidade que pode acrescentar velocidade de movimento para a sua equipe Seu ponto negativo é que ele é muito susceptível a cai Keterine, Koska, Lance, Oswe e Petal são excelentes escolhas para confrontar esse herói Flickr, ele é um suporte furtivo utilitário Seu ponto fraco é a saúde baixa Koska, Petal e Finn são excelentes escolhas para poder neutralizar esse herói Celeste, grande alcance e dano elevado Sua fraqueza quer papel e tem velocidade de movimento baixa Black, Glaive, Gwyn, Sky e Taka são excelentes escolhas para poder confrontar essa heroína Keterine, é um tanque que pode aplicar stun e silenciar os adversários Petal e Sky são excelentes escolhas para confrontar a Keterine Black, meu amigo, quando ele gruda, ele gruda mesmo e não deixa o adversário fugir de forma alguma Suas três habilidades facilitam bastante para que ele possa acompanhar o seu adversário Petal, Rona e Sky são excelentes escolhas para poder confrontar o Black Baron, tem dano explosivo, porém seu ponto negativo é que ele tem velocidade de movimento lenta Black, Koska e Taka são excelentes escolhas para poder confrontar o Baron Ardan, é um tanque utilitário, porém seu lado negativo é que ele é susceptível a danos explosivos Black, Koska, Lyra e Taka são excelentes escolhas contra esse herói Alpha, é mais um jungle pegajoso, porém seu ponto negativo é que ele é susceptível a efeitos negativos E heróis que conseguem aplicar dano explosivo, tem mais facilidade para poder eliminá-la Keterine, Kru, Linz, Lyra, Petal, Rona e Ren são os heróis que recomendam para poder neutralizar a alfa Adajo, longo alcance e cura, além de uma ultimate muito poderosa que pode mobilizar todos os adversários que forem atingidos por ela Black, Keterine e Glaive tem vantagens contra esse herói Pessoal, é o seguinte, já falamos de 31 heróis, resta apenas o Batista, mas infelizmente eu ainda não tive muita experiência com ele E ainda não posso falar com toda certeza quais são seus counters e quem ele pode counterar também Mas fica tranquilo que assim que eu tiver todas essas informações, irei fazer um vídeo e publicar aqui no canal Então para você não perder, já clica aqui embaixo no botão de inscrever e se ativa as notificações no sininho Para não perder nenhuma futura novidade, inclusive até mesmo esse vídeo falando sobre o Batista Só lembrando que aqui na descrição tem as redes sociais do canal É muito importante que você acompanhe lá para não perder nenhuma novidade relacionada ao mundo do Venglore Espero de coração que esse vídeo tenha realmente te ajudado Curtiu? Cara, então vai aqui embaixo, é a hora de retribuir Clica aqui no botão do joinha, no gostei, isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!